Olá, gente, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês meu open box, que na verdade é uma sacola da Bote, do ciclo 1 de 2024. Fui lá no espaço do revendedor pra fazer esse pedido, mas assim, pra pegar a encomenda de cliente também, por conta da revista do ciclo 2, e quase que eu não pego a revista, porque no sistema não tava especificado que era pra eu receber a revista, mas daí a mulher me deu e falou, ah, não tá aqui, mas eu vou te dar. Eu falei, ah, obrigado, vem aqui pra isso, né? Eu sempre comento com ela da importância da revista pra mim. Então, a revista do ciclo 2 já está gravada e aqui no canal, tá bom? De esmalte, tô usando aqui o Has, que é o Casinha Branca, e esse glitter aqui da Ritz Especialitar, que é o Diamante Lua Azul, é um glitter bem bonito. Então, vamos conferir o que eu pedi aqui no ciclo 1. Vou pegando aqui meio que o que for caindo, tá? Aqui é a revista do ciclo 2, do Eu Amo Make. Gente, eu acabo não gravando porque não tem muito retorno pra mim, não tem muitas visualizações, então não sei, aliás, eu sei que não é uma revista que todo mundo se interessa, tá? Mas aqui é que o Cibernice traz pro ciclo 2 a coleção com a Faber-Castell. Eu já tinha dado uma espiadinha aí na internet, mas vou ver a revista com calma. Aqui vieram sacolas, inclusive a Cris, né, que foi a moça que me atendeu, foi fofíssima, ela me deu sacolas... Eu chamo de sacola média, mas essa acho que é a P, a menor é a PP, sabe? Essa aqui é ideal, é o melhor tamanho pra mim. Aqui é a encomenda de cliente do refil do creme acetinado Lili. Gente, o Lili, já adianto pra vocês, é um dos meus produtos mais vendidos de oboticário e eu tô sem nenhum à pronta entrega, só que, claro, vou esperar a oferta, né, gente? Senão a comissão, né, a gente sabe que é bem baixo, então não compensa pegar produto fora de oferta pra estocar, porque ainda querendo ou não, corre o risco de vir com uma validade próxima, da gente não conseguir vender, enfim. Aqui é a encomenda de cliente da minha cliente Fabi, maravilhosa. Ela encomendou dois combos do aerosol do The Blend, já vou mandar mensagem pra ela. Na verdade, eu demorei pra gravar esse vídeo. Gente, a sacola tá aqui já fazia alguns dias, é que aí veio o ano novo e tal, eu não tive tempo. Aqui é a encomenda do Denis, coitado, tá lá de castigo. Eu falei assim, ah, eu consegui comprar lá o creme de pentear que você queria. Ele falou, ah, legal, tá bom. É, tá uma semana que eu não entreguei pra ele, não sei, acho que o dele já tá assim, sabe? No finalzinho, mas agora eu vou gravar e vou entregar pra ele, porque eu falei assim, ah, deixa eu só gravar o vídeo primeiro, daí eu já te entrego. Então, esse é o creme de pentear amido de milho. Quando essa coleção foi lançada, eu comprei esse produto. Gente, eu tentei usar acho que uma ou duas vezes, mas ele ficou pesadíssimo no meu cabelo. Meu cabelo é oleoso, então não deu certo pra mim. Já no cabelo do Denis, deu super certo. Ele falou que ele deixa bem firminho, quase como se tivesse aplicado gel, tá? Mas quase, não que fique duro. Mas deu uma firmada no cabelo, então ele gostou, já vou avisar ele. E aqui pra encerrar... Ai, tô louco, botaram uma amostra. Raríssimo. Nossa, que legal. Uau, gente, nem lembrava disso. Isso aqui é uma amostra do Riviere Bleu. Eu não vou abrir, porque acho que eu já devo ter do O.I. aí no Pronto Entrega, no meu estojo de fragrâncias. Então, vou separar pra cliente. E aqui, gente, eu comprei duas esponjas de Make B. E eu amo essa esponja, gente. Ó, eu posso afirmar pra vocês hoje. Vou explicar e vou falar os prós e os contras, tá? De todas as esponjas que eu já usei até hoje. Seja Make B, a Boticário, Nina Secrets, da Eudora, Mari Saad, que era a minha esponja rainha. Era a esponja que eu mais amava. Entre Real Techniques, né? Eu não experimentei ainda a oficial Beauty Blender, né? Que eu acho que é a primeira lá que fez a esponja muito famosa. Mas mesmo assim, a Real Techniques é super famosa. Gente, de todas essas esponjas que eu citei, pra mim, hoje, a melhor é essa de Make B. E eu vou abrir aqui com vocês, tá? Eu já tenho uma, mas vamos lá. Por que que eu gosto dela? Porque ela é extremamente macia. Ela não é tão porosa. O que que é porosa, Tamires? Porque elas querem falar e querem fazer barulho ao mesmo tempo, né? Ó, já tô avisando. Se tocar o interfone, eu vou dar um grito aqui, porque daí vai ter chego o meu segundo pedido da Bote. E eu consegui comprar a linha de feira lá, sabe? O que vai ser lançado no ciclo 2, a Bote adiantou. Fiquei super feliz e tá lá que tá em transporte. Então, caso toque o interfone aí, vocês me desculpem. Já tô pedindo desculpa antecipado, que eu vou dar um grito. Ó. Abri. Ai, que fofinha, gente! Vamos lá, vou dar um zoom pra vocês, clarear o vídeo. O que acontece com essa esponja? Ela é uma esponja com porinhos bem fechadinhos, assim, sabe? A parte da própria textura dela é como se fosse meio lisa. Não tá com produto, então não vai dar pra vocês enxergarem muito, né? Mas aqui é lisinho. Quando eu pego a da Marisade, por exemplo, que também é muito boa, ela tem uma distância entre os porozinhos, assim, da esponja, sabe? Entre os furinhos da esponja. Então, essa esponja aqui eu gosto muito, porque ela dá um acabamento bom. Ela é super macia. Detalhe também que eu acho muito válido comentar. Eu não molho esponja, porque o meu quarto é a criação do mofo universal. Tô brincando, que exagero, né? Mas é que realmente o meu quarto pega mofo com muita facilidade. Então, eu passo longe de qualquer coisa úmida aqui no meu quarto. Então, eu sei que se eu uso a esponja todo dia... Imagina aí, eu todo dia vou lá, umedeço a esponja, uso a esponja, e vou sair pra trabalhar, não dá tempo de eu lavar ela e botar ela no sol pra secar, e ela fica em cima da minha penteadeira molhada. Gente, vai ficar uma proliferação de mofaiada ali, então não quero. E realmente, ela é muito macia e pra mim não tem necessidade de molhar. Qual que é o único ponto negativo dela? Por ela ser muito macia, ela despedaça com certa facilidade. Então, a minha, eu vou ter que descartar, tipo, jogar fora mesmo, porque ela tá toda furada e eu lavei umas duas vezes só. A da Mari Saad já tem uma durabilidade maior. A da Real Techniques, muito maior. Mas eu acho que é por isso, por ela ser bem justinha aqui nos poros, e por ser extremamente macia, ela é sensível. Então, ao lavar, ao esfregar, a gente ficar esfregando ali pra tentar tirar o resíduo da make, ela acaba despedaçando. Mas ainda assim, gente, eu acho o preço dela muito bom. Então, comprei duas aqui. Uma é pra mim, outra pro estoque, mas... Assim, a hora que essa ficar ruim, eu já pego essa aqui pra mim, se eu não tiver vendido. Então, mesmo sabendo da durabilidade, eu ainda assim acho que ela, sim, é uma das melhores esponjas que eu já usei na minha vida, tá bom? Fica aí de dica pra vocês. Se você, né, sabendo disso, tiver curiosidade, vale a pena conhecer, tá bom? Se, por um acaso, tiver algum vídeo open box pra colocar, vai entrar aqui em seguida. Oi, gente, peguei o embalo aqui, deu tempo de chegar à caixa do meu segundo pedido do ciclo 1, que a gente tá no ciclo 1, né? Fiquei confuso aqui, por quê? É, o que acontece? No meio dessa semana, no começo dessa semana, aliás, a Bote liberou os produtos da linha Feira, de Cuide-se Bem, sabe? Que é lançamento do ciclo 2. É, então, assim, eu fiquei sabendo que pra algumas regiões já tinha liberado antes, mas pra Tabaté liberou essa semana, enfim. Aí eu fiz um pedido, tá? Então, esse pedido aqui, vocês podem ver que eu não pedi produto repetido, porque eu tô segurando muito, muito, muito o meu estoque, tô evitando ao máximo pedir coisa pro pronto-entrega, tá? Enfim, então eu peguei produtos, assim, que se eu gostar, realmente vão ficar pra mim, caso algum cliente queira, daí eu faço um novo pedido, deixo pro ciclo 2, e o meu supervisor até avisou, tá, Miris? Olha, provavelmente essa linha vai esgotar rápido. Então, logo que abriu, que ele me avisou que tinha, eu corri fazer o pedido, tá? Aqui da faixa do ganho mais, ganhei essa capinha do deleite, e, gente, vou fazer um comentário aqui, interno mesmo, né, em relação à minha consultoria. Gente, esses brindes que eu ganho da Bote, da faixa dos 500 pontos, a maioria eu não consigo vender, a maioria, tipo, 90% deles são produtos que eu não vendo, álcool em gel, nossa, às vezes eu vou ver, já tá com a validade um pouco mais próxima, sabe? A capinha também já ofertei, já cheguei a comprar pro pronto-entrega, então, antes eu ficava assim, nossa, eu vou fazer um pedido maior só por conta do produto da faixa do ganho mais. Aí depois eu fui percebendo que os produtos que vinham não eram os que os meus clientes mais compravam. Eu sei que muita gente aproveita muito a faixa do ganho mais, mas pra mim não, porque eu fico ali no mínimo, sabe? Eu não faço grandes pedidos, exceto em alguns ciclos mais específicos, né? Então, não me animo tanto mais com os brindes do ganho mais, porque eu vi que financeiramente eu não tava tendo muito retorno. Gente, o que eu pedi aqui então, ó? Começando aqui pelo gel hidratante refrescante, maçã verde, eu não senti nada, eu queria muito ter sentido esses produtos pessoalmente, né, a fragrância deles, pra eu saber se eu ia gostar. Mas aí, como eu fiz o pedido online, eu peguei, assim, vai vir na metade. Tá meio usado, eu vou te cargar, que que é isso? Tô brincando, gente, é porque eu me lembrei daquele vídeo do Ilia Completa, que tava numa posição meio torta, assim, a pessoa, ai, Tamir, seu perfume vazou, vazou, que não sei o quê. Esse aqui não vazou não, tá? Mas é que ele vem menos mesmo. Mas, ó, vocês tão vendo aí a textura dele, vou dar um zoom. Olha só, deixa eu focar aqui, ó. É uma textura bem gelatinosa, até bem leve, tá vendo? Bem, bem molenguinha mesmo, deixa eu ver a fragrância. Gostoso. Gostoso, mas eu senti um cheiro de química, assim, que você vê que é um produto mesmo, com cheirinho de maçã verde. Me lembrou a base do Quidze Bem Ativa, sabe? É uma base de produto, que você sente que é... Não sei, sabe quando você vai juntando os ingredientes ali do produto? E no fundo tem cheiro de maçã verde, mas não me lembrou maçã verde logo tão no começo, tá? E esse aqui... Pera aí. Agora focou. Esse aqui é pra pele normal. Como é que é? Eu não queria pegar, acho que, o da pele oleosa. Deixa eu só ler aqui, se eu consigo... Se vem escrito, pera aí. É, hidrata sem pesar, controla oleosidade. Ah, não, esse aqui acho que é pra pele oleosa mesmo, tá? Mas eu pretendo usar e vou contando pra vocês. Geralmente, gente, o feedback mais rápido, assim, eu conto lá no meu Instagram, que é arroba tamiris__cosméticos, tá bom? Pedi aqui também o hidratante corporal de maçã verde. A identidade visual tá muito fofa. Textura cremosa, ativos hidratantes, vegano, curte-free. Deixa eu ver se vai dar pra eu sentir assim, ó. Sabe? Rosqueando. Ai, não vai dar. O da Quidze Bem não desrosqueia. É, não vai dar. Gente, vamos com calma, tá? Depois eu... É que assim, se eu tirar a trava, eu vou ter que pegar ele pra mim. Então, vamos segurar. Se for o mesmo cheiro do creme de rosto, eu não tenho certeza se eu vou pegar ele pra mim, porque talvez não tenha um cheiro tão intenso. Vou pegar o de banana, que dá pra desrosquear, eu consigo sentir bem. Quidze Bem banana. Se tivesse uma versão menor, eu teria comprado, tá? Vou só sentir aqui. Primeiras impressões. Hum, gostosinho. Ele lembra muito o shampoo do Quidze Bem banana, que pela amostra eu já imaginava que ia ser mesmo. E lembra muito batida. Batida não, é... como fala? Vitamina. Vitamina de banana. Lembra muito vitamina de banana com leite. Isso mesmo, banana batida com leite, talvez um pouquinho de açúcar ali, um pouquinho de leite condensado. É um cheirinho de banana, que você reconhece muito mais fácil do que esse hidratante aqui, de rosto, de maçã verde, tá? Gostosinho. É... aí pedi também aqui um gel de limpeza facial de tangerina. Ah, isso aqui já dá pra abrir assim, ó. Esse aqui provavelmente eu vou pegar pra mim, porque gel de limpeza facial é produto que eu uso bastante e... Enfim, tipo, não tenho tanto gel de limpeza faciais quanto hidratantes, né? Hidratante que eu não tô mais pegando só por pegar, mas não. Mas vamos lá, vou sentir aqui. Ai, gostosinho. Tá vindo o cheirinho de plástico junto? Mas dá pra sentir aquele cheirinho da fruta tangerina. Levemente cítrico, um pouco mais adocicado do que cítrico, mas eu vou usando pra saber, tá bom? Então, cuide-se bem tangerina. Aqui vieram sacolas. Aqui revista do OUI. Esse aqui é de dezembro, então já vai... já vou descartar. De outubro a dezembro de 2023. E aqui eu pedi um sabonete líquido. Ai, que pena. Eu me esqueci. Ontem eu abri o sabonete líquido de Essência UD da Natura. Geralmente eu deixo um sabonete líquido aberto por vez. Mas talvez eu deixe os dois lá, porque, né, em relação à resenha, caso eu trago uma resenha mais completa aqui pro YouTube dessa linha toda, daí eu preciso começar a usar já. Mas esse é o sabonete líquido de melancia. Gente, um produto que eu quis muito comprar, que eu pensei, 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 foi o... Ai, esse aqui eu vou ter que tirar o lacre. Foi o Body Splash de maracujá. Mas o que que acontece, gente? Ele tá fora da oferta, a comissão da bote é muito baixa, então eu fiz as contas e falei, caramba, eu vou pagar um preço meio alto nele, sabe? Então, como eu não tinha experimentado, na minha imaginação eu tô achando que vai ser um cheiro assim, uau, maracujá, delicioso, mas pode ser que seja, sabe aquelas fragrâncias que lembram maracujá? Mas não seja o puro cheiro do maracujá? Então eu gostaria de ter a oportunidade de experimentar o Body Splash antes de comprar, sabe? Porque, como eu falei, tá fora da oferta, lucro baixo, então a princípio assim eu não comprei, não achei melhor arriscar, tá bom? Vamos lá. Aqui vou pegar pra mim um sabonete líquido de melancinha, então deixa eu sentir aqui. Ai, que delícia! Hum, muito bom! Perfeitinho! Ai, que cheiro de banho tomado, calor, frescor. Gostoso, gente. Lembra trident de melancia? Inclusive, uma dica aí pra quem gosta de fragrância de melancia, tem o Body Splash de Victoria's Secret, que é o Pure Seduction Splash, eu acho. Não me lembro agora, mas a Michelle tem lá, tá? Ele tem cheirinho de trident de melancia, então dá pra combinar com esse aqui. Ai, gostoso, gente. Deve ser aquele sabonete meio... Ele parece, né, transparente, que faz uma espuma leve ali, mais básico, sabe? Mas gostei do cheiro dele, tá bom? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dos dois open boxes, então conforme eu for usando esses produtos, vou trazendo aqui pra vocês, tá bom? E me sigam lá no Instagram, arroba Tamiris Underline Cosméticos, pra vocês irem acompanhando meus feedbacks mais rápidos que eu for fazendo sobre esses produtos. E lembrando também que se você quiser comprar Eudora e o Boticário, os links dos meus links, né, de afiliada, ficam aqui na descrição. E se você quiser comprar Natura, o link também tá aqui. E você pode usar o cupom TAJANEIRO3 ou TAJANEIRO4, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!